Júlio, falar um pouquinho sobre essa estreia do Figueirense aqui na Copa Santa Catarina com resultado positivo e a dificuldade de jogar aqui em Ibirama. Começar com vitória é sempre melhor do que empate ou derrota. Futebol tem que estar sempre vencendo, mesmo seja jogo treino, jogo amistoso. Isso tratando da competição como a Copa Santa Catarina, que dá a vaga para a Copa do Brasil de 2023, dá uma vaga para disputar a final da Recopa, vale título, vale troféu. A gente trouxe o que tinha de melhor e assim vai ser na sequência do campeonato. A escalação do Figueirense aqui para essa estreia, até a tua presença no banco, mostra o quanto importante é essa competição para o Figueirense. Como é que está trabalhando toda essa questão de programação, de avaliação também e de mensurar para esses atletas a importância dessa competição para o Figueirense? Não, é exatamente isso. Tem equipes aí do futebol brasileiro que estão na Série A, Série B, estão disputando a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, às vezes uma Sul-Americana, às vezes uma Libertadores e eles não priorizam nenhuma competição. Não vai ser o Figueirense que vai priorizar somente a Série C e deixar a Copa Santa Catarina de lado. Tanto é que a gente trouxe novamente o que tinha de melhor lá. Mesmo alguns atletas sentindo um pouco o ritmo de jogo, às vezes o cérebro pensa, mas a perna não executa pelo cansaço, pela falta de ritmo mesmo. Mas a gente fez uma boa partida aqui, tivemos controle das ações do jogo, pegamos uma equipe organizada, uma equipe bem treinada e a vitória foi muito valorizada por nós todos. O Júnior, aquele famoso bordão de virada de chave agora, passada a estreia na Copa Santa Catarina, foca já no Campeonato Brasileiro, nessa decisão de sábado. Depois de um resultado de uma partida como o Figueirense fez no último final de semana, como é que faz para botar na cabeça dos atletas a importância desse jogo e de que cada partida continua sendo uma decisão? Não, a Série C virou o foco agora, depois da partida de hoje. A gente já tem material de estudo do Paysandu, do campeonato todo, esmiuçar ali para a gente minimizar erros, trazer para os atletas o máximo de informações, para a gente conseguir fazer um grande jogo. O nosso foco, a gente sabe que é o acesso, o objetivo do clube, pela saúde do clube, a gente precisa muito desse acesso, estão todos tão focados, a gente está imbuído desse propósito. E aí